Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7. Preste atenção na leitura, porque ela é esclarecedora, é reveladora. Aqui está a chave do teu sucesso. Quem aqui quer mudar a sua vida de uma vez por todas? Amados, em 14 anos a fase de vida não conseguia pagar nenhum aluguel. Hoje, lá em Portugal, nosso aluguel são 7.500 euros. E quem paga é o Brasil, porque Portugal é pobre. Como que essa igrejinha que não aguentava nem pagar o aluguel, hoje paga um aluguel desse lá em Portugal? E paga rádio em Portugal? O Brasil manda gente para pregar em Portugal. A paz e vida, essa igrejinha que era um fracasso. Tudo mudou a partir daquele holocausto. Quando não sobrou um dólar, foi aí que o Senhor desceu do céu e entrou no meu quarto. O Samuel e o povo estavam ali, orando há 20 anos e a situação não mudava. Agora preste atenção. Vou ler a partir do versículo 2, capítulo 7, a partir do versículo 2. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriata e Jiarim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. 20 anos de sofrimento. Então, falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, Se com todo o vosso coração vos converter, diz ao Senhor, Tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, que eram imagens, réplicas de uma divindade masculina e feminina. Eram estátuas que as pessoas guardavam em casa. E elas achavam que as estátuas eram sagradas. Então, Samuel falou a vocês, tem que tirar esses ídolos das suas casas. E preparai o vosso coração ao Senhor e servi a ele só. Olha, preste atenção, servir só ao Senhor. E vos librará da mão dos filhos teus. Então, os filhos de Israel tiraram dentre si os baalins e os astarotes, os ídolos, né? E serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel, congregai todo Israel em mispa e orarei por vós ao Senhor. Congregai. Olha a palavra, congregai. Eu quero que você venha aqui sete domingos para congregar e sete sextas-feiras para congregar. Sem faltar nenhuma vez. Congregai. O segredo é congregar. Vai continuando aí a leitura. Todas as coisas são importantes. Presta atenção. Se converter com todo o coração, servir só ao Senhor. Congregar. E ele disse assim. Congregai em mispa e orarei por vós ao Senhor. Aí eu vou orar. E congregaram em mispa e tiraram água e a derramaram perante o Senhor. E jejuaram aquele dia e disseram, pecamos contra o Senhor. Confessaram o pecado. E julgava Samuel os filhos de Israel em mispa. Ouvindo, pois, os filhos teus. Prestem atenção. Os causadores do prejuízo. Os que consumiam tudo o que o povo de Deus produzia. Os que só levavam sofrimento e dor para o povo de Deus. Os filhos teus. Ouvindo, pois, os filhos teus. Que os filhos de Israel estavam congregados em mispa. Subiram os maiorais dos filhos teus contra Israel. Quando você começa a congregar. Os maiorais do inferno vão contra a tua vida. Aqui, ó. Subiram os maiorais dos filhos teus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filhos teus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel. Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filhos teus. Olha o que o povo pede. Samuel. E Samuel significa ouvido por Deus. Você é um homem ouvido por Deus. Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filhos teus. E Samuel era um homem de oração. Era um homem que Deus ouvia. Mas Samuel, ao invés de orar, preste atenção. Samuel, ao invés de falar, deixa comigo que eu vou orar. Olha o que Samuel fez. Olha o que Samuel fez. Preste atenção. Versículo 9. Então, tomou Samuel, um cordeiro que ainda mamava, e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que estando o Samuel sacrificando o holocausto. Sacrificando o holocausto. Ele está sacrificando, gente, o holocausto. Os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia, com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo, que foram derrotados diante dos filhos de Israel. A partir do momento que Samuel apresentou aquele holocausto, então Deus desceu do céu sobre aquele arraial. Olha o que Deus fez, por causa do holocausto. É o poder do holocausto, gente. O sacrifício dele, ele não apenas sacrificou o cordeiro, que já era uma cena cruenta, dolorida, mas ele pôs fogo para queimar tudo, para não sobrar nada do cordeiro, para a fumaça que subia ir para o céu, para Deus. Então o holocausto está queimando ainda, a fumaça está subindo. Enquanto o holocausto estava queimando, a fumaça subindo para Deus, os filisteus chegaram. Foi aí que Deus desceu do céu, sobre o arraial dos filisteus, e mesmo não tendo nuvem no céu, trovejou e os aterrou de tal modo, que os filisteus foram derrotados. Deus não precisa de nuvem para trovejar. Amém? Deus faz o milagre, não precisa disso. Mas o holocausto mexe com ele, e o do cordeiro mexe com Deus, sabe por quê? Porque aponta para o sacrifício do cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É uma lembrança poderosa que mexe com Deus. Sensibiliza Deus. Aí Deus desceu e aterrou de tal modo, que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Daqui para frente, são dez milagres que Deus opera, por causa do holocausto que Samuel fez. Se você contar, são dez milagres. Depois eu vou te dar um impresso, que te mostra os dez milagres. Mas olha só, vou ler. Deus, então, trovejou sobre os filisteus, aterrou de tal modo, que foram derrotados. E os homens de Israel saíram de Mísseis, e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-car. Interessante que Bet-car quer dizer casa do cordeiro. É bom você anotar isso para aprender. Bet-car significa casa do cordeiro. Então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Míspa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais, diga nunca mais, vieram os termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus, todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado do povo de Deus, foram restituídas a Israel, desde Ecron até Gat, e até os seus termos, Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e os Amorreus. Você está entendendo? Aquela situação que durava 20 anos para o povo de Deus naquela época, e que era o povo de Deus, que não mudava, não adiantava orar. Só foi mudada quando Samuel teve o discernimento de fazer o holocausto para Deus. Durante 14 anos eu orei. Durante 14 anos eu orei. Senhor, o dia que a paz e vida der certo, eu largo a publicidade e fico só na obra. Fico só na obra, viu? aquilo. Depois renunciaram ao apartamento no Higienópolis, que é um bairro chique, de classe média alta em São Paulo, onde o ex-presidente Fernando Henrique mora até hoje. Foi difícil renunciar, morar naquele lugar, e todo mundo em São Paulo quer ter um apartamento no Higienópolis. Foi difícil. Comprei uma casa boa, mas num bairro pobre, na periferia, na zona leste, longe. Depois eu vendi aquela casa. Foi difícil vender aquela casa. Foi um sacrifício vender aquela casa. Foi um sacrifício. Foi um sacrifício pegar os 80 mil dólares, que hoje equivale a 320 mil dólares, e dar na tesouraria da igreja. Foi um sacrifício. Mas não era o holocausto. Mas não era o holocausto. Holocausto é quando consome tudo, acaba tudo. Foi só quando eu disse, paga com aqueles 80 mil dólares. Que dólares, pastor? Os 80 mil. Não tem mais, pastor. Não tem mais nada. Nenhum dólar, não. Não tem nenhum dólar. Aí foi o holocausto. Aí acabou tudo. E agora? Aí o Senhor veio no meu quarto. Ele desceu do céu para entrar no meu quarto. Para falar comigo. Para dizer, você não me negou nem aquela tua casa da zona leste. Você está entendendo isso? O holocausto, ele tem um poder de fazer Deus descer na tua vida para trovejar milagres estrondosos. Hoje a paz e vida está espalhada em todo o Brasil. Você viu o que aconteceu dia 1º de maio, sexta-feira? Nas redes sociais, teve um monte de protestos, reclamações. Porque dia 1º de maio, a Guarani FM, que é, junto com a Itatiaia, a rádio mais poderosa do estado de Minas Gerais, a Guarani FM, dia 1º de maio, deixou de ser Guarani, para ser feliz FM e glorificar a Deus 24 horas por dia. Por quê? Por quê? Por causa do holocausto. Você sabia que nós temos uma rádio 24 horas em Lisboa? Sabia disso? Aquela igrejinha que não aguentava pagar o aluguel. Aquela igrejinha que não tinha condição de andar sozinha. Por culpa de quem? Minha. Que era um homem de Deus, um homem de fé, um homem convertido, um homem sincero, mas que nunca tinha feito sacrifícios e holocaustos para Deus. Foi o holocausto que fez o Senhor descer no meu quarto para falar comigo. Ó, posso viver um bilhão de anos. Nunca vou esquecer o rosto do Senhor, o sorriso, os braços abertos, a voz dele. Nunca vou esquecer o tesouro vivo. Tesouro vivo. tudo por causa do holocausto. Hoje, hoje em qualquer lugar do Brasil e do exterior que eu vou, tem multidões. Multidões. E antes do holocausto, meu Deus, por que não vem ninguém nessa igreja? Por que isso não abençoa? Será que eu não tenho chamado para pregar? Será que eu me enganei? Hein? Hoje em qualquer lugar que eu vou. Por causa do quê? Por causa do quê? Holocausto. Eu fui lá, coloquei minha vida no altar, fiz um monte de sacrifício, mas eu só tirei ele de lá do trono. Só tirei, sem saber, hein? Sem saber. Ah, se eu soubesse. Se eu soubesse disso, eu tinha feito antes. Se eu soubesse que o holocausto faz ele sair do trono e vir na minha casa, falar comigo, eu tinha feito antes. Você tem que viver essa experiência do holocausto. Olha o Samuel, um homem de oração, hein? O povo falou para ele, Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, porque Deus te ouve. Samuel sabia que Deus ouvia. Mas não adianta. Aqui, para mudar essa situação, tem que ter um holocausto. Para mudar essa situação, para acabar com essa vergonha, Para mudar com isso, de uma vez por todas, tem que ter o holocausto. Aí, meu amigo, aí minha amiga, você corre para o abraço. Aí o Senhor vem de braços abertos para você assim. Quero que toda a igreja fique de pé. Primeira coisa, colocar a vida no altar. Servir ao Senhor, servir a Ele só. Tirar os ídolos da sua vida. Tirar os deuses estranhos do seu coração, os pensamentos religiosos, filosofias religiosas. Servir só ao Senhor. Isso é dogma. Atenção. Amo Maria, mas eu não sirvo a Maria. Amo Maria, mas não faço oração para ela. Amo Maria, mas não acendo vela para ela. Eu amo a Maria, amo muito. É a mãe do meu Senhor. É a mãe do meu Senhor, eu amo muito. Mas eu não rezo para a Maria. Nunca rezei em toda a minha vida. Tive a felicidade de nascer num berço cristão. Nunca em toda a minha vida eu dobrei o meu joelho na frente de um ídolo. Nunca. Os meus joelhos são virgens. Os meus joelhos nunca se prostituíram na frente de uma imagem de escultura. Nunca, nunca. Mas se você se converter de todo o teu coração, mesmo que o teu joelho seja daqueles de carola, de tanto subir escadaria, pagando promessa para ídolo, se você hoje se converter com todo o teu coração, se você servir só ao Senhor, e se você congregar, então eu orarei por você. e o Senhor te livrará da mão dos filisteus. O Senhor te livrará de Satanás. O Senhor te livrará das feitiçarias, das maldições, das pragas. Todo o mal que lançaram contra a tua vida. Mas você vai ter que fazer isso aqui, ó. Congregar. Estar na presença de Deus. Então eu vou fazer o convite. Olhem todos para mim. Quantos aqui querem servir só ao Senhor e receber Jesus Cristo como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer, erga a mão direita assim, bem alto. Todos que querem. Olha que maravilha. Vamos aplaudir ao nome do Senhor. Glória a Deus. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente. Eu vou te esperar. Eu vou ficar ajoelhado aqui te esperando, ó. Todos que ergueram as mãos, venham para cá. E vamos aplaudir ao nome do Senhor por cada vida que está chegando. Glória a Deus. muito feliz por você. Muito feliz por você. Muito feliz pela sua decisão. Muito feliz por que você entendeu a palavra. A tua vida hoje não apenas vai mudar. A tua vida vai melhorar. A tua vida vai melhorar. Viu? Olha aí que maravilha. Vem para cá. Vem para cá. Você que quer entregar a vida para Jesus, vem para cá. Que coisa linda. Estou muito feliz. Eu estou olhando vocês aqui e se você ficar firme até o fim, eu vou te rever lá nas nuvens dos céus. Eu subo, não sei, eu viajo muito, mas se Jesus voltar e eu estiver lá em São Paulo e você aqui em Minas, eu subo de São Paulo e vou te encontrar, você de Minas, vou te encontrar na mesma nuvem. porque fui eu, fui eu, fui eu que ganhei você para Jesus. Elza. Muito prazer, Elza. Olha aqui, minha gente, preste atenção agora. O que aconteceu com ele? Ele ainda não era batizado nas águas, mas ele conhecia a palavra. tinha alguém sempre ali, né? E garanto que chegou aí muitas vezes na igreja, não? Não é? Mas sempre ia para o mundo. A esposa orando, a família orando, ele ia para a igreja, mas depois as más influências e os demônios arrastavam ele para a bebida, para as drogas, para os inferninhos, porque o diabo queria mesmo era matar. E é isso que o diabo faz. Então, o Eli, apesar dele ainda não ser batizado nas águas, na época ele estava desviado, totalmente desviado. Vou te falar uma coisa, se você morrer desviado, você vai queimar no inferno, não tem jeito. E você não tem desculpa, porque conhece a palavra. Servir ao Senhor, servir a Ele só, só Ele. Então, você, filho pródigo, você, filha pródiga, você acha que Deus quer que você vá para o inferno? Você vai esperar acontecer uma coisa pior na tua vida para depois voltar? Para depois servir a Deus? Você vai esperar o diabo sapatear em você, acabar com a tua vida? Para depois voltar? Tomara que você ainda tenha tempo de voltar, como o Eli teve chance de voltar, como o Eli teve a oportunidade de voltar, hoje é um homem feliz, mas olha que sofrimento que ele podia ter evitado se ele tivesse ido para a igreja e ficado firme quando a esposa, a família chamava, se ao invés de andar no caminho dos ímpios, se ao invés de se assentar na roda dos escarnecedores, se ele estivesse assentado e congregando, ele estaria livre das drogas, não teria sofrido o acidente, porque o diabo queria matá-lo e se ele tivesse morrido naquela ocasião, ele agora estaria no inferno. A família chorando, mas ele estaria chorando mais ainda lá no inferno. Então preste atenção, filho pródigo, você vai esperar o quê? Jesus voltar? Se Jesus voltar e você é assim desviado, você fica para a grande tribulação. Eu não quero ficar para a grande tribulação, por isso que eu não desvio. Eu não quero. Se Jesus voltar e você continuar com essa vida, filho pródigo, filha pródiga, conhecendo a palavra de Deus, você vai ficar para a grande tribulação. Se a tua vida já está uma droga hoje, espere para ver a grande tribulação. Você vai querer ver? Você vai querer estar aqui quando começar a grande tribulação? Eu não vou estar aqui. Os salvos não estarão aqui. Jesus está para voltar a qualquer momento. Ele vai mandar tocar a trombeta e os que são de Cristo serão transformados no abrir e piscar de olhos e serão arrebatados numa velocidade mais rápida do que a da luz e irão se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Você vai esperar o quê? A trombeta tocar? Aí não dá mais tempo. Porque se é no abrir e piscar de olhos o arrebatamento, você não terá tempo de arrependimento tardio, de última hora. Não haverá tempo para arrependimento de última hora. Você não entende isso. Até quando, filho pródigo, filha pródiga, vocês irão continuar nesta vida? Até quando? Olha o apelo amoroso que o teu pai está fazendo, dizendo, filho pródigo, volta para a minha casa. Filha pródiga, volta para a minha casa. Eu estou de braços abertos te esperando. Deus te ama, Ele não deixou de te amar, por isso que Ele te trouxe aqui hoje para você se consertar com Ele. Então, você que está sem igreja, você que está afastado, afastada, saia do teu lugar, vem aqui para a frente agora em nome de Jesus. Vem, filho pródigo, vem, filha pródiga, não fica aí não, venha, Jesus está voltando. Volte para Ele antes. Vem, vem, vamos aplaudir mais. Vem, filho pródigo, vem, filha pródiga. Vamos aplaudir mais, vamos fazer festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Vem, eu quero chamar aqui na frente as pessoas que dizem assim, para elas mesmas, eu estou fraco na fé, às vezes não tenho vontade de orar, às vezes não tenho vontade de ler a palavra de Deus, às vezes não tenho vontade de ir para a igreja, não tenho mais aquela alegria do primeiro amor, estou esfriando na fé, como eu gostaria de voltar para aquela alegria do primeiro amor quando eu me converti, quando eu sentia tanta alegria de ir para a casa de Deus, quando eu estava tão animado, agora ando frio, fria, abatido, abatida, você que está olhando para você mesmo, para você mesma e chegando a essa conclusão, você quer mudar essa situação, você quer um revestimento do Espírito Santo na tua vida, você quer um renovo na tua fé, eu vou orar, o pastor Vitor Apolinário vai orar, então vem aqui para frente em nome de Jesus, você que quer o renovo do Espírito Santo, você que quer o revestimento de poder, você que quer voltar a sentir aquela alegria do primeiro amor, vem aqui para frente, oh glória, isso, vem, vem, oh glória, venha, 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 tem muita gente, tem muita gente me ouvindo, assistindo, pela TV, pelo Youtube, pelo Facebook, você talvez até tenha baixado essa mensagem na internet, ou algum pregador do telhado te deu um DVD e você está assistindo, ouviu a mensagem, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, então se ajoelhe aí ao lado do teu televisor, você que está nos ouvindo pela rádio, em algum lugar do Brasil, você que está nos ouvindo nos países de língua portuguesa, você que está agora decidido, decidida a entregar a vida para Jesus, a voltar para Jesus, se ajoelhe ao lado do teu rádio, você que está na penitenciária, na cadeia, na delegacia, ouvindo esta mensagem, você conhece a palavra de Deus, eu acho que a cadeia hoje é o lugar que mais tem desviado, a penitenciária hoje é o lugar que mais tem desviado, olha onde você foi parar, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para o teu Senhor, não ligue para os outros presos, para a zombaria, o que importa é você e Deus, ajoelhe-se ao lado do teu rádio, aí mesmo na cadeia, você que está nos ouvindo no hospital, uma pessoa me disse, pastor, no hospital eu te ouvi pela primeira vez, uma pessoa do meu lado estava com o rádio ligado na sua pregação e eu me converti ouvindo a pregação lá no hospital no rádio do outro paciente, você que está no hospital agora ouvindo esta mensagem, quer entregar a vida para Jesus, eu sei que não dá para ajoelhar, faça um sinal para Deus, coloque a mão direita sobre o teu coração, mas para servir só ao Senhor, a Ele só, coloque a mão direita sobre o teu coração, você que está me ouvindo em trânsito, tem gente agora no ônibus, no trem, no metrô, no comboio, na lotação, na van, ouvindo no fone de ouvido, ouvindo no celular, tem gente correndo no parque, correndo na avenida, agora a pé, praticando esporte e ouvindo esta mensagem, é com você que o Senhor está falando, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus agora, onde você estiver, você que está dirigindo, eu sei que não dá para ajoelhar, se ouviu esta mensagem, Deus está aí dentro do teu veículo, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, não precisa parar o veículo, faça um sinal para Deus, coloque a mão direita sobre o teu coração, nós vamos orar agora, vou convidar a igreja para continuar de pé, mas você que veio aqui para frente, vamos nos ajoelhar diante do altar, você que está comigo aqui na sede da paz e vida de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, ore assim comigo, que joelhos, coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo, meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua santa palavra e eu tomei a decisão de servir só ao Senhor todos os dias da minha vida e também quero a tua ajuda para ficar firme até o fim, por isso eu declaro de joelhos que peço perdão por todos os meus pecados, apague agora as minhas iniquidades e retira de mim tudo o que não presta, tudo o que não te agrada, limpa a minha mente, limpa o meu coração, limpa os meus olhos, limpa a minha boca, limpa os meus ouvidos, limpa as minhas mãos, limpa os meus pés, Senhor me purifica com aquele sangue carmezim que o Senhor derramou na cruz do calvário, me limpa agora de todo pecado, limpa o meu corpo, limpa a minha alma, limpa o meu espírito e faz de mim uma nova pessoa, meu Deus da glória, eu tenho o direito de ter o meu nome no livro da vida, por isso eu te peço, faz o meu nome brilhar, resplandecer no livro da vida e me ajuda a perseverar até o fim para que eu não me desvie nem para a direita nem para a esquerda mas que fique firme até o dia da minha partida seja ela pela minha morte ou pelo arrebatamento eu quero continuar na tua presença até o último segundo em nome de Jesus o meu único suficiente exclusivo e eterno salvador assim seja feito amém Senhor Senhor